A intermediária tenta abrir caminho pra algo melhor no seu ataque esquerda. Aí pintou o lançamento, ó. Bola pra tentativa nas costas da defesa, Gustavo Henrique bem. Se manda o Santos, jogada de linha de fundo, recebeu a frente, o Pirani não nominou. Ganhando um pouquinho mais de terreno, apela pra outro lançamento. Pra Lucas Braga, cortou, vem cruzamento. Gustavo Henrique... Sanches, como opção, buscava o Pirani, tava ligado ali o Gustavo Henrique. Wilson tenta abrir caminho contra Felipe Luiz, ele cruza rasteirinho, rebate. Bate-se, uma derrota. 59% de aproveitamento, a única derrota. Luiz, lateral contra lateral. Levanta pra dentro da área, Gustavo. De qualquer maneira, a defesa do Flamengo lá com o Diego. Estas do Arão. Aí o Santos investindo, tem a chance de invadir a área, Gustavo Henrique. Não deixou. Pra entrar no G4 é simples, sempre lembrando que o Flamengo tem dois. Vamos ver, opa. Gustavo Henrique. É falta na meia lua da grande área. Amarelo pro zagueirão, rubro negro. E agora, da defesa, só Diego Alves e Felipe Luiz livres, né, do cartão. No mais, Isla. Em cima da tradição, do peso da camisa do Santos, ficar empacando, sem subir. Agora sim, segurou, puxou pro Felipe. Jonathan tem cruzamento, Gustavo Henrique. Vai pintar um lançamento, ó. E o Lucas Braga. Arão escorou. Giamota. E aí, vai pintar um lançamento. A CIDADE NO BRASIL